O tempo está se esgotando. Muito em breve o exército do Senhor do Escuro marchará sobre toda Mordor. Mas um grande poder pode ser despertado para impedir isso. Por isso me chamou? O Senhor do Escuro marchará sobre toda Mordor. 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 Te vi praticando matar inimigo com um machado pelas costas. Mordor. Certo. Mordor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, mataram alguém. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô ouvindo coisa. Tô tomando tempo no Grog. Tô ouvindo coisa. De volta ao trabalho! Tem um matador aí! Faço um nunca morto pagar pelos crimes deles! Pega no chão! Olha lá! Nós tem cara agora pra pegar! Já vi ele! Cruzes pata comigo! Não dá pra deixar os escravos livres! São espertos! Te rasgam a garganta se te olharem duas vezes! Tô ouvindo! 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 Guardião, fique por perto. Os Guus cercaram por terra. Meus homens podem aproveitar para empurrar o garrito sobre a ponte sem segundos. Queiram se acalmar, vocês terão tribos de urbas no jantar. Os inimigos caem aos nossos pés. Eles estão aqui. Os inimigos caem aos nossos pés. 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 Meus homens protegerão o carreto. Vamos limpar a área para que eles possam passar. Prepare-se, Itália. O próximo posto é o maior deles. Ah, silêncio demais. Tem alguma coisa errada. Oh, shit! Ah! 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 Karnagors... Um inimigo substitui o outro. O monumento está logo à frente. Um tributo à escuridão feito com o sangue do meu povo. Será um grande prazer destruí-lo. Veja isso. Esse monumento está prestes a cair. Ali, guardião. Dependemos da sua capacidade de eliminar os Uruks no posto. Só então meus homens poderão se aproximar e destruir o monumento. O número de Uruks está diminuindo. Agora que acabei derrotando os chefes deles. Tem tudo o que beber. É aí que o desgraçado vai acabar. Se ficar, me dancou. A patrulha achou pegadas lá atrás dos matos. Mas nada daquela criaturinha cabulosa que anda se escondendo por aí. E aquela coisa nojenta. O que tu acha? A gente tem que arranjar mais coisas. Já peguei. Já peguei. A CIDADE NO BRASIL 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 Demorei demais, acho que vai explodir, ou não. Chegou. Ah, a gente toca. Vai cair não? Cai, errei e errei. Ah, caiu, olha lá, cai a cabeça. Cuidado com a cabeça. Sobre o Teu Pai. Você encerrou o destino deles. Meu povo acha que estão apenas reivindicando a liberdade. Foi isso que contou para eles? Homens precisam de esperança. Eu apenas dei aquilo que eles pediram. Então eles precisam de um líder. Obrigado, Lili. Pega esse cara aqui. Um aqui ó. Passa ele. Lili. 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 Norsko. Cai pra furtivo. Tem medo de cara agora. Tô ouvindo coisa. Que seja o clube. Fique de quarto. Os Beli-Rosa nem vale a pena matar. Espera! Tô cheirando coisa. Ei, conta aí outra vez como é que tu matou esse guardião sujo. Hora de uma caçada daquelas. Tomara que vocês estejam loucos pra matar os Graums hoje. O que é isso? Simão! Tenho que aceder um sinal de pau! Tente-se e morra! Será mais rápido! Não! Mano! Idiota! Seu idiota! Ainda vou te destruir! Mas não vai fugir? Não, vai ser aquele desafiozinho bravo. Você é uma caçada! Todo o meu nosso segundo já sabe o que os povos! Dessas Essas chateiras! Todos os meus sonhos! Não, não, não! Eu como depois. Não, não, nada disso. Esquiva, Argos. Não, não, nada disso. Não, nada disso. Não, nada disso. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Com o grau! Quero ser capitão na guardição! Eu nunca perdi! Meu Deus era forrado! Dianja-me! Não! 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 Cuidado! Segurem-me! Essas armas novas para receber são ainda melhor. Avise os outros! Uma das se mexeu pra lá! Ficaros! Isso é louco! Você é patético! Guardião! Acha que pode me vencer com esse bando aqui? Você pode tentar! Ih, já foi! Tá bom! Ficou! 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 O que é isso? Tchau! Se você ainda quer briga, eu te quero logo. A gente acha outra coisa. A gente vai dar fortaleza e mate todos pelo caminho, vai dar traído. Matar todos, eu quero matar todo mundo que está lá dentro. A gente está achando que eu sou o que? Uma bomba nuclear? Mate o rebanho e o touro atacará. Tomem. 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 O que é isso? Um caçador que é bom de lança, mete bronca em qualquer presa. Um caçador que é bom de lança. 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 Espera aí galera, eu vou tirar o lance do chat aqui para poder ler a tela toda porque está difícil Se bem que não tem ninguém assistindo mesmo, para variar Olha, aceitar cancelar, invadir a fortaleza, todos pelo caminho, todos e todo mundo Como é que vamos matar todo mundo, se não aceitar, todo mundo está Mate o rebanho e o touro atacará Pode entrar alguém aí? Ativar o bate-papo né Pkra! Ativar! Tchau, tchau! O que é isso? 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 Mate o rebanho e o touro atacará Os caras não vêm, porra Nada para o momento De novo, veio o capitão lambendo os peixes para o bando de foi bem útil Então a coisa está feia Tenho um monte de lâmina nova para testar Se eu chegasse perto o bastante do Red Bag, eu fazia um teste Se eu Se eu irei, eu fazia um teste Tchau, tchau. 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 Chega de mortes vindo das sombras aqui. Já basta. Tchau. 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 Ele não gosta de queimar? Ah, foda-se. Não sei. Tchau. É apenas uma batalha. Você vai perder a guerra. Tchau. 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 Se tu assustar veios, rosa, eles ficam tudo juntinho. Adoro matar os monte. Aposto que matar cinco deles numa sacudida do macho. Mate o rebanho e o touro atacará. Tchau. 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 Cuidado! O Grog explodiu! O que foi isso? Eu vi o que tocou! Eu vi o que tocou! O que foi aquilo? Eu vi o que tocou! Eu vi o que tocou! Ah, chega! Eu vi o que tocou! AES 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 O Vou pegar a porta de cabeça. Isso é pico. Ali está presa! Urux ataquem! Ele foi atrás do c... Ele foi atrás do cú... Be ready, you scum! 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 Passa, mande-a-me! Eu sou seu filho! Vamos fazer o Cláudio com seus sons! Atchoo! Comida! Você não sabe que sempre se come o que se caça? Não! Eu sou o mestre da... Não os prontem! Seu verme! Eu disse ao pessoal que te acharia de qualquer jeito! Isso é por ter interrompido o Urux caçando Verme! Cuidado! Vão morrer! Os dois! Vão morrer! 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 Arcov 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 Eishmoz Cadê o cara? Você não sabe do que eu digo capaz, guardião! Faça o seu pior! Verme! Vem, nós. Velho! Vem! 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 Esmoz Esmoz Tecnicamente um pouco de vermelho Um Elame Um A O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. Valeu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. O Krav fugiu e agora tem que ir embora. Duvido que o guardião pule em mim, vindo de cima. Tô feio pra perto, dá o alarme pra subir ele, vou meter ele tanto pra flecha ao que ele morre, eu acho que era esse cara que tava falando isso. Quando tu tá de patrulha pela fossa, vê se olha pra cima, só pra garantir. Carta-feira! Carta-feira! Forza! Forza! Prazer! Atenção! O que diz para nós? O que foi? Pega o escravo! Guarda! Seta de flubo! Ouro que morre na vida! Ouro que morre na vida! Ouro que morre na vida! Duelo! Eu adoro quebrar duelo dos caras! Perturbado na linha! Como é saber que logo você vai estar morto? Vamos logo com isso, seu Shrek falador! Esse é o Shrek falador! Isso tem de novo! Lá um... Lá um... Também! Esse é o traidor! Stark, Fulgo e Leiton! Acha-me! Eu acabei com um duelo, uma flechada na boca. Rodeão! Dizem que você é durão. Eu acho que você é um Shrack. Ah! Você não vai me pegar assim! Não tem tempo! Descobre-me! Ah! O que você sofreu? O que você sofreu? Tchau. 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 Aguente firme, amor. Ele quer um nunca-morto. O Mal Negra apareceu. Um dos servos dele. Ele foi enviado aqui para nos matar. Preciso reunir os homens. Os servos de Sauron são inimigos fortes demais para vocês. Tire o seu povo de Mordor esta noite, ou estarão mortos ao amanhecer. Lá... Há um túnel secreto que leva ao Portão Negro. Harry... Chegou a hora. Adeus, meu amigo. Tchau. 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 Será que é amor de verdade? Acabem com ele, seus orques sujos inúteis! A criança não pode contra nós! Agora eu é que cause o dor! Sua vez não é agora! Cai, Tom! E de volta ao trabalho, porcos, ao trabalho! Derruba ele daí! Você já morreu, guardião! Hora de morrer! Você agora pode dar o golpe final e provar o que vale! Bosta de burco! O Senhor do Escuro governará! Fica atrás dele! Despara ele! Guardião! Hora de morrer! Vou te ensinar o que é dor de verdade! Isso é o seu melhor! Está morto! É nóis tudo! Isso é você voltando! Mas agora vai dizer que não pode ter saído na frente e aprendam a arte de matar! Que tal o sabor da sua vingança, Tarion? Não é doce a escuridão? Oi! Mão preta, sambou! Você foi muito precipitado. Poderíamos ter aprendido muito. Ele massacrou a minha família inteira diante dos meus olhos. O que você teria feito? Você fala com os vivos? Ou apenas com os mortos? Quem é você? Meu nome é Lytari, do Mar de Nurnen. Minha mãe disse que você estaria aqui. E aí está você. Bem, Lytari ou do Mar de Nurnen. Devia ter ficado onde estava. Não há nada aqui além de morte. Lady Marwen, a rainha da costa, desejo uma audiência com você. Ela teve visões do seu infortúnio. Uma rainha que tem visões. Visões do retorno do grande Celebrimbor. Ela deseja fazer uma oferta. E que oferta seria essa? O que é isso? Isso é tudo que eu sei. Preciso obter provisões. A volta para Nurnen é longa e perigosa. Meu acampamento é perto daqui. Seria uma honra escutar vocês. Nós derrotamos o Marreta de Sauron. Mas o Mão Negra e o Torre ainda vivem. E o mestre deles? Curia também. A счастьira do Mar do Mar. Os caras estão lá com o Mal. E você está no Val. E aí? E aí? Não, não. Não, amanhã a gente vai lá naquele troço de passear no bosque, sei lá, levar aquela mulher pra passear sei lá pra onde, mas por enquanto eu vou só quebrar o maluco aqui. Ah, matem o Globy! Lixo humano! Já matei você antes. Será que devo acolhentar você em vez de matar dessa vez? Tenta só. Não, não vai me pecar. Cortem a cabeça! Não entendeu ainda? Volte aqui! Você já era Dark. Morreu, Brantão. Tu cai a distância, que eu sei. Finalmente calou a boca. Olha, não diz que eu tô doido, mas eu ouvi barulho estranho de novo. A gente ouviu também. Apavorou os escravos. Foi um escravo. Certo. A gente ouviu. Vai te p Response. Vem indo. 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 O que é isso? A cabeça dele pulou fora! Não te mexa aí! A CIDADE NO BRASIL Não se aproximem, Clops! O Nunca Morto não quer vocês! Viu aquela coisa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ataque, engolgo, preparo agora. Como é que eu ganho isso? Vamos, vamos! Eu faço o Capitão pelas costas! É um Shurark inútil! Com certeza! Esse rumo não ficava despedaçado! Fica atento! Se me morder, te mordo de volta! Abram a jaula! Eu mato o monstro, e você me anima! Se eu tivesse morrido, você ainda torceria? Já comi bastante. Piedade não tem significado pra mim! Sem chance! Fica bem quieto aí! Força seus peitões para amarrar as botas! O que foi isso? Estou perdendo tempo! Estou perdendo tempo! Eu reconheço o golpe! Esse aí ainda não reconheceu! Fica bem quieto aí! Fica bem quieto! Fica bem quieto! Fica bem quieto! Fica bem quieto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que foi isso? Tchau, tchau. 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 Aí atrás! Você não vai me pegar assim. Dá o seu toque, idiota. Melhor aceitar o farol. A maré mudou! Retrocedam para lutar outro dia! Isso não funciona comigo! O que foi isso? O que foi isso? Tchau, tchau. Para de mexer! Não gosto dessas ruídas, mas tem medo. Não gosto dessas ruídas, mas tem medo. Não é alguém vivo, tá? Não gosto dessas ruídas. Não gosto dessas ruídas. Não gosto dessas ruídas. Não gosto dessas ruídas. Venham comigo, se gostam de ficar com os dentes nas suas cabeças. Estão ocupados. Vai chatear outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E o recrutamento não deu certo. É o Taur. Sim, meu Deus, espada por nós. Não, não tem isso, pretendo aí. Vai, verme! Vou te quebrar, os ossos! Quebra ele! Seja! 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 Aí é de novo, os mesmos papos, vou entrar, vou bater, não vou matar todo mundo, vou ficar puto, vou me repontar. Vou jogar mais aquele lá e tchau. Um daqueles dois que estavam mais perto desse ponto aqui. Ou esse. Ah, vou lá, neonadar lá. Ah! 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 Sua mente! Sua mente! Eu vejo você! Lutata no meu sangue! Se eu não luto, ele desanda logo a ferver! Muito bem, Julio! Sei o que você quer dizer! Dá um alarme! Tem um cara que eu tenho que matar! E agora que eu não lembro? O que você quer dizer? Não! Não! A Forja anda fazendo um tremendo do barulho nesses dias! E você sabe bem o que é isso! Mais uma dança! Mais uma dança! A Forja A Forja A Forja Que tipo de coisa foi? Isso deve ter sido uns corpos gritando até explodir! Pode ser! Mas não tem cheiro de golpes perto! O cara é muito ruim de falar! A Forja 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 Você ouviu aquilo? 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 Oh? Você ouviu aquilo? 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 Será que você ouviu aquilo? 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 Eu ouviu aquilo? Eu não sei! Eu não sei! O que é isso? Eu não tenho medo de Karakon. O próximo que vier eu vou montar. Se te vier a ter medo deles, unzinho só te nascava todo em pedaço. Vai, baby! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O inimigo que pensa que me vence na batalha Dá pra ter uma surpresa Bom, por hoje é só Bom, por hoje é só